Gente, eu me distraí, eu quase perdi o começo da pista de um espiral épico do GHG Mano, eu já fiz vários espirais épicos, esse que eu não fiz é o número 6, tá? Se você quiser fazer essas coisas é só entrar no social club e procurar GHG Que você acha direto esses espirais, aqui tem vários, tem infinitos, tá? E é o seguinte, o Grêmio vai dar um salve especial pra essa sala de pessoas aqui lotada Porque, mano, os caras são muito engraçados, velho Os caras ficaram gritando meu nome loucamente ali Paxias, o que aí? Uou, cala a boca e vai atrapalhar a gravação Gente, pode ficar tranquilo quando eu for gravar Pode deixar o headset ligado, porque eu coloco o party e aí a party muta o pessoal que tá na sala e tal Mas eu sempre gosto de ouvir vocês trocando ideia e tal Então pode deixar, cara, não precisa ficar se mutando não, pô Olha os amiguinhos Filha da puta Cacete, velho, não consegui fazer o bagulho Nossa senhora, que difícil, mano É um wallride com quadriciclo Um espiral, na real, com quadriciclo Nossa, que merda, hein? Que merda, hein, amigo? Se você não for mais rápido, eu vou ficar preenho Fudir alguém? Que merda, viado Os caras vão devagar Aí você vai tentando Aí você tem que ficar sambando assim, né? Sambando Sambando Pra tentar passar pelo cara, horrível Tinha que ser fantasma Essas corridas tem que ser fantasma, galera E eu fico colocando o modo normal E aí eu sou... Caralho, velho, tem que ficar zigue-zagueando mesmo Ó, que da hora Se você não ziguear... Olha, não vai É, beleza Eu fui bem filha da puta Eu confesso que eu fiz de propósito Desculpa aqui, amigo, que eu fudi Eu fiz de propósito mesmo, na moral Mano, o bagulho não vai, viado Ai, cacete Eu me fudi Caralho, o segredo é zigue-zaguear Olha que loucura, cara Que loucura, cara Meu Deus Vai, Patife não desiste Caralho, vai ter mais de uma volta Essa porra, né? Vai Mano, é muito difícil, velho O bagulho não vai, tá ligado? Você tem que ficar zigue-zagueando Porque aí você pega, tipo, embalo E sobe Embala e sobe Ou será que dá pra ir reto no meio? Vamos tentar de novo Talvez eu não esteja achando o ângulo certo, na real Essa é... Que ódio, amigo Que ódio, amigo Alguém já terminou já? Será que alguém já passou do primeiro checkpoint? Não sei Mas vamos lá Para, moço Para, para, moço O cara na rampa ali, viado Vai, vamos lá Vai, amigo Oh, meu Deus do céu Já é a segunda vez que eu bato no mesmo cara, jovens E eu preciso dar um tempinho aí com tudo O ideal é ir só... Ah, mano Olha o quadriciclo do outro voltando O outro amigo ali não para de morrer Ah, beleza, né, jovens Ah, beleza Vai Vai, vai, vai Vai, pat... Ah Tem que descer depois? Ou será que o cara trollou que nem eu? É muito difícil, gente Minha nossa Ah, puta merda Sério, não é possível um negócio desse Mas eu amassei o Killer Shadows Desculpa, Killer Eu não consigo, gente Na moral, eu não consigo, não É sério, eu não consigo É impossível isso aqui para mim Vai, 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 vai Oh, please Dibrei Não, tem que descer nessa bosta Ah, velho Já era Fodeu Fodeu Porque tem que descer E a galera que está descendo Eu ainda estou subindo Então, assim Travamos A gente está se travando aqui Essa é a real Vai, vai, vai Não vamos desistir Não vamos desistir Não vamos desistir Não desiste, Patofs Não desiste, Patofs Que ódio Cacete Eu estava indo tão bem Tá Vamos de novo Vai, eu já meio que peguei a mãe aqui Ih, agora fudeu Gente, não precisa desse negócio de zigue-zaguear Não, é só ir reto, cacete Ah, meu Deus Parem de jogar seus quadriciclos Seus putos Cara Mano, caralho É muito difícil, velho É muito difícil E descer essa porra Depois vai ser impossível Impossível Porque tem gente subindo Eu estou em último Eu estou oficialmente em último Esse NC aqui está o mais feio de todos Pelo jeito, né Agora foi Agora foi Agora foi Agora foi Não, não, não Ai Eu quase desviei do cara, velho Que merda Que merda, né Eu estou bem puto mesmo Que merda Vai, vai, vai Agora vamos Sem me fuder, cacete Ali, os amigão descendo na contramão Ali é foda, né E pior que os caras Agora que eles estão conseguindo descer Eles vão terminar a pista Vamos lá Calma, Patofs Calma, Patofs Vamos, Patofs Vamos, Patofs Vamos, Patofs Vamos, Patofs Eita, cuzão Consegui, consegui Consegui Está valendo Ai, cacete Não dá para cair lá de cima direto Não está Tem que fazer o wallride invertido E são duas voltas, jovens Então existe esperança De eu não tomar esse NC marotíssimo Ah, dá para fazer um dive direto ali Você é louco Não está me matando aqui não Você está me tirando Estou com cara de besta agora Estou com cara de besta Calma, Spawna Vamos ver como é que o pessoal está fazendo Tem que jogar meio que para cá Fazer assim, já era Ai, não dá não, mano Caralho E é meio alto ali Está meio que no finalzinho do negócio Então você realmente tem que descer na raça Mas eu queria muito trapacear, velho Na moral Na moralzinha mesmo Mas vamos tentar fazer na raça, vai Ó, gente Descer é fácil Não é não O brother estava subindo Fudindo na curva final, velho Caralheiras 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 Ó, não é tão difícil, né Oh, cacete Pior que realmente Esse negócio não dá para fazer Aquele glitchzinho da bike Que você cai de qualquer altura vivo, né Ó, está todo mundo tentando trapacear O brother acho que conseguiu É bem difícil trapacear Mas dá Deixa eu ver Se eu fui muito para frente nessa Talvez se eu descer Se eu fizer o drop no lugar certo Talvez dê, mano Vamos tentar Calma Ó Cadê? A marcação está mais ou menos para lá Então é só eu cair mais ou menos aqui Assim, ó Nossa, foi muito Foi muito quase, hein Eu caí Eu caí na cabeça de alguém Mas foi muito quase essa Eu acertei direitinho na direção Olha, é só ir um pouquinho mais rápido Assim, ó Ah, mas não dá Porque se eu vou um pouquinho mais rápido Eu caio no bagulho, né Eu estou aqui tentando trapacear E a galera está terminando a pista E eu vou me fuder Eu vou perder Porque eu estou tentando ser malandro Quer saber? Vamos fazer o negócio certo Não é tão difícil fazer isso aqui Certo, corretinho, não Opa, calma aí, moço Eu tenho que ouvir Pode descer errado Socorro Ah, eu quase trapaceei ainda E pior que nem adianta trapacear Porque você tem que descer mesmo Vamos na raça Vai, vamos fazer o negócio difícil mesmo Não, eu vou tomar o INC Muito merecido Tentando patifar aqui Vai Vai, Patophis Vai, Patophis Meu Deus do céu Toda hora eu bater alguém, mano Toda hora eu bater alguém Que caceta Vai Ah, não Puta que pariu Agora eu fiz cagada Para piorar a situação, né Não, agora eu fui bem Agora Ah É mais difícil desviar Dos caras descerem Do que subindo, velho Não dá para entender Ó, os caras já terminaram Fudeu, mano Galera, eu já fiz isso aqui duas vezes Eu não fiz uma Vai ser um INC tão gostoso hoje Uh Caralho Isso aqui é muito legal Meu Deus Ah, garoto Consegui Mas fudeu Eu vou tomar o INC mesmo assim Porque eu estou em décimo primeiro E os caras já terminaram Quem terminou? O Killer, o Vic terminou E o Riel Neves também terminou O Matias está a 4 minutos de mim Está bem possível que ele já esteja lá Agora Chovendo peixe É engraçado, né É um mapa legal Um mapa divertido Eu gostei Se você gostou Eu já peço para que você deixe seu joinha O seu favorito Vai ser um vídeo mais longo Pelo jeito Porque o mapa é um pouco mais difícil E aí eu quero saber de vocês Como sempre Se o cumprimento está bom E tal Se vocês gostaram do vídeo É muito importante o campo dos comentários Tais, jovens Não subestimem o poder de um comentário Na vida de um youtuber São vocês que acabam Trazendo aí o O nosso retorno, né Vocês acabam Dizendo se está bom Se está ruim E o canal só tem como se desenvolver Com o feedback de vocês Eu não faço ideia Por que eu estou falando disso Eu sou meio louco, né, mano Eu estou falando de um assunto Aí eu começo a falar de outro E aí quando eu vejo Eu estou falando de outro Agora nesse momento Eu estou falando de outro assunto E o cara fez questão De bater na minha cara Deixa eu ver Eu estou bem atrás da galera Talvez ainda dê Se eu fizer essas paradas de first aqui Não ficar enrolando Porque, mano Eu tenho até o oitavo Para fazer, tá ligado E eu estou, tipo, em décimo Então eu acho que existe esperança ainda Existe amor Mas agora vai ter gente descendo Isso que é a merda Olha a merda Olha a merda Filha da puta, velho Cara, é incrível O grau de chance Que isso tem de acontecer É muito alto, mano Se alguém está descendo Tipo, vocês dois vão passar Pelo mesmo caminho Tá ligado Isso é muito triste Sai da frente, amigo Sai da frente que eu estou a milhão Sai que eu estou a milhão Sai Sai que eu estou a milhão, garoto Me tamo, hein Me tamo Vamos tentar descer de first agora? Dá para não tomar NC, jovens Dá para não tomar NC Isso é uma vitória do não NC Ai, ai Cacete Cai direitinho Não, não cai Mano, nem adianta É mais fácil fazer o bagulho certo, né Eu tentei, eu tentei patifar E não deu certo Mas aí se a gente passar por fora ali O bagulho é louco mesmo, doido Vai, agora, 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 agora Oples Vai, amigo Boa, amigo Boa, amigo Me ajudou ali, caralho Não deu Cacete O maluco me ajudou, mano Eu não aproveitei a chance de ouro Que ele me deu ali Vamos lá, ó, vamos lá Vamos lá, jovens Vamos lá, jovens Derrubei um Parou no meu caminho, eu derrubei E eu estou fazendo um negócio muito loucamente Sete mãos Sete mãos, jovens Um a menos da linha de corte ainda Mitei Mitei Bonito, vai Vocês tem que assumir que essa foi maneira pra caralho Foi maneira pra caralho Eu vou até sambando aqui, ó Samba, patifinho Samba Samba que a vitória é nossa Ai, jovens Pois é Gostou do vídeo? Não deixe Não esqueça Não esqueça de deixar o seu joinha E muito obrigado pelo apoio de vocês Em mais esse vídeo Salve aí pro Jonathan Moraes Que pediu na hora certa E eu vou mandar um salve pro pessoal Que participou da corrida aí Que ganhou de mim Porque é uma galera muito zica Memo Doido O mapa é bom, viu? O mapa é bom, é legal É divertido É divertido A hora que você tá descendo ali Eu até entortei a cabeça Que é tipo Uá Isso é sinal de que o mapa é realmente muito legal Pessoal Terminamos aqui Deixa eu mandar um salve E eu já fiz a linha de corte ali Então o pessoal Agora vai começar a se matar ali Parou tomar a irice Não tomei a irice hoje Não tomei Vamos ver Tem mais duas corridinhas pra gravar hoje pra vocês Então ainda estou ileso do irice hoje Salve aí então Para o Uriel, o Killer, o Matias, o BM Freire e... Cadê? O BM Freire, o Kohler e o Jonathan Que ganharam de mim Parabéns aí Seus bosta E um salve pro Silva Pro Rezocas Pro Lucas Pro Gabriel Pro TMF Pro Pin Killer E pro Tayan Que estão aí a dois segundos de tomar o NC Alguns deles Né pessoal? Muito obrigado por terem assistido Um abraço do Pati Até a próxima E valeu